Boa tarde pessoal Olha o cúmulo do absurdo Nova Chavantina Pessoal esteve aqui na Praça do Zanete Olha a depredação Cheguei aqui agora Olha aí Roubaram a iluminação aqui da Uma fita de LED A gente tenta deixar o patrimônio lindo E ver uns vândalos aí E fazem isso aí Brincadeira, olha aqui Já fica até meio Com o pé atrás Porque tem o restante aqui Desse jeito aí É, vamos fazer o que? Boa tarde pessoal Olha o cúmulo do absurdo Nova Chavantina Pessoal esteve aqui na Praça do Zanete Olha a depredação Cheguei aqui agora Olha aí Roubaram a iluminação aqui da Uma fita de LED A gente tenta deixar o patrimônio lindo E ver uns vândalos aí E fazem isso aí Brincadeira, olha aqui Já fica até meio Com o pé atrás Porque tem o restante aqui Desse jeito aí É, vamos fazer o que? E aí Já está no cá Bem-oço aqui O que é isso?